Quando a seca acabou, a barragem secou, mesmo que secou de rachar, a gente ficou quase todo paralisado, porque a falta de água era grande. Não tinha água e o cabo tinha que se manter. Vai melhorar mais, porque eu sei que vai melhorar para o cabo pescar. Não vai faltar água, não vai faltar peixe. Essa obra, quem mora aqui na região oeste, em especial na cidade de Pau dos Ferros, sabe a dificuldade que existe aqui no fornecimento da água tratada? Sabe que essa barragem aqui já secou diversas vezes? Sou de uma região onde não falta água, mas consigo entender o quanto é valoroso esse bem para vocês aqui na região. Foi muito sofrido. A gente tomava banho, botando água na bacia para dar descarga, para aguar uma planta. A água, senhor presidente, é vida. E por ser vida, Vossa Excelência abraça a água, abraça o povo nordestino, abraça o Rio Grande do Norte, abraça o nordeste e nos emancipa e nos liberta, nos dando de verdade um futuro. A alegria é imensa. Se não se vir para mim, mais se vir para meus filhos, para meus netos, porque essa água é uma maravilha. Eu agradeço muito. Total barco para frente. Tchau, tchau.